Orixá Pra acreditar, pra não temer, temer, temer Desses tempos verdadeiros, tempos maus Dia dois de fevereiro, dia de Iemanjá Vá pra perto do mar, leve mimos pra sereia Janaine, Iemanjá Pra perto do mar, leve mimos pra sereia Janaine, Iemanjá Disse o velho Orixá, pra Oxalá Pra acreditar, pra não temer, temer, temer Desses tempos verdadeiros, tempos maus Dia dois de fevereiro, dia de Iemanjá Vá pra perto do mar, leve mimos pra sereia Janaine, Iemanjá Janaine, Iemanjá Havia rosas no mar, havia ondas na areia Havia rosas no mar, havia ondas na areia Lá em Rio Vermelho, em Salvador Vamos dançar dia dois de fevereiro Dia de Iemanjá Leve mimos pra sereia Janaine, Iemanjá Leve mimos pra sereia Janaine, Iemanjá Disse o velho Orixá Disse o velho Orixá, pra Oxalá Pra não temer, pra não temer Dia dois de fevereiro Festa lá no Rio Vermelho, em Salvador Vamos dançar Vamos dançar Leve mimos pra sereia Janaine, Iemanjá Janaine, Iemanjá Janaine, Iemanjá Janaine, Iemanjá Havia rosas no mar, havia ondas na areia Vai brincar no Rio Vermelho, a festa de Iemanjá Salvador está em festa E a hora é essa Vou cantar Vou cantar Vou cantar Pra saudar sereia Vá brincar na areia Para acreditar Pra saudar sereia Vista de branco Diga o que eu achei Vista de branco